Vamos falar do Campeonato Brasileiro com o Fera, que tem ele tudo de volta aqui atrás de mim. Ainda bem que eu estou longe dele, porque você não vai morrer. Marcel Capretes, boa tarde, querido. Grande abraço. Fala, Barazal. Você é fera demais, hein? Tudo bem? Como você está em Brasileirão pegando fogo. É, só quem não é fera é o goleiro do São Paulo, né? Pô, acabou do jogo, ele vai fazer aquilo, é brincadeira, né? O Volpe. Thiago Volpe, que falha para muitos a herança de Fernando Diniz. O não chutão, ou como a gente diz no interior, aquela bica para frente, né, Barazal? Finalzinho do jogo ontem, São Paulo e Ceará, estava 0x0 no Morumbi, pegado. Ali um recuo tranquilo para o Thiago Volpe. Era só dar um passe, dar uma bica para frente, como eu citei, ou então chutar para a lateral. Mas se livrar da bola, o simples, ele quis driblar o jogador do Ceará, o tal do Léo Chu. O São Paulo tomou o gol. A sorte é que foi logo na sequência, dois minutos depois, o São Paulo empatou com o Luciano. 1x1, São Paulo e Ceará. Primeiro jogo, sim, o técnico Fernando Diniz. O Visoli foi o técnico interino do Tricolor. Menos mal, Barazal. Pelo menos o São Paulo não perdeu e continua no G4. É verdade, é isso aí. Mas tem que ficar esperto, porque senão nem no G4 vai ficar, hein? O Corinthians empatou com o Atlético do Paraná, chamou a atenção. Isso não costuma acontecer, hein? O Corinthians, primeiro que marcou três gols. Tomou três, tudo bem, é normal. Marcou três. E as três oportunidades na frente do placar. Isso é difícil acontecer no Corinthians. É difícil e não conseguiu segurar a vitória, né? Escapou ali pelo vão dos dedos da equipe corintiana. Três a três, um baita jogo. Gustavo Mosquito, hein? Jogou demais. Uma aposta do técnico Wagner Mancini, que tem correspondido. O Atlético Paranaense tinha a melhor defesa até então do campeonato. Barazal, o Corinthians conseguiu marcar três gols, mas sofreu três, né? Aí não dá. O empate ficou de bom tamanho para o jogo em si. Foi um baita jogo, um dos melhores do campeonato até aqui. Mas para o corintiano ficou um gosto amargo, porque como você bem disse, o time ficou três vezes na frente do placar. Também não muda em termos de classificação. Se eu falei que o São Paulo continua no G4, o Corinthians continua na oitava colocação. E pelo desenho que a gente tem hoje no campeonato brasileiro, o oitavo colocado vai para a pré-libertadores. Ô Marcelo, será que o Flamengo vai beliscar o título, hein? Porque o Internacional ontem deu mal bobeira também. Perdeu em casa, baita falha do goleiro. É verdade. O Internacional, ele iria tropeçar. Eram doze jogos de invencibilidade. Seria impossível manter essa série até o final do campeonato. Perdeu ontem, o Inter foi derrotado 2x1. O esporte que agora está em aberto. A gente vai ter o confronto direto, o Inter e o Flamengo. Não na próxima, mas na outra rodada. Trigésima a sétima, já que faltam só três jogos para o Inter e para o Flamengo. O Inter só depende de si e o Flamengo também só depende de si para ser campeão. Se eu tivesse que apostar no Barazal, apostaria que o Flamengo vai levar esse título. É, pode ser mesmo, viu? Pode acontecer. Vamos falar de Mundial, de clubes. O Palmeiras está jogando agora com a Wally. Terceiro e quarto lugar, né? Como é que está o jogo? Segundo tempo já. Segundo tempo. No meu monitor aqui, 49 do meu estúdio avançado, Barazal. Nove do segundo tempo. 0x0 ao Wally e Palmeiras. Verdão jogando mal, hein? Felipe Melo, titular. Mike na lateral direita. Patrick de Paula, também uma novidade no meio campo. E três atacantes, né? O torcedor palmeirense tanto pediu. William Bigode, hoje titular. Mas o Palmeiras até aqui não joga bem. Vai empatando em 0x0. E a típica casca de banana, Barazal. Por quê? Se o Palmeiras ganhar o jogo, não fez mais nada que obrigação. Poxa, foi eliminado na semifinal. Era só o que faltava não ficar em terceiro, né? Todo mundo vai falar isso. Agora, se perde, se o Palmeiras perde esse jogo, aí cai o mundo em cima da equipe palmeirense. E daqui a pouquinho, depois dessa partida, três horas, né, Barazal? Tem a final do Mundial, infelizmente, sem o Palmeiras. Fala infelizmente, porque pra mim, diferentemente de você, eu torci pro Palmeiras, não sou palmeirense. Mas queria ver um brasileiro nessa final, mas não deu. Afinal, vai ser Tigres do México e Bayern de Munique da Alemanha. É verdade. Isso aí. Daqui a pouco, às três da tarde. Eu vou acompanhar os detalhes aqui, de repente, também pela internet, dessa grande final aí. Quero ver o Bayern também jogar. Ô, Marcel, pô, se me lembra aqui, 2012, na semifinal, o Corinthians venceu ao Ali, não venceu, não? 1x0, gol de Guerreiro. Venceu, 1x0. Gol de Guerreiro. A gente ganhou ao Ali, o Palmeiras tem que ganhar também, pô. Senão, não vai dar. Vai ter que tirar sarro. Não, se perder esse jogo, aí o Palmeiras vai estar definitivamente numa questão negativa pra resolver. Porque imagina as críticas, imagina também o ânimo dos jogadores. O Palmeiras tem final daqui a pouco, final da Copa do Brasil contra o Grêmio. Por isso que é importante, é. Por isso que é importante ganhar pra dar moral, né? Olha, tem um palpite, então, pra hoje à tarde, na grande final. Ah, o Bayern leva, né? O Bayern leva. Pra mim vai ser tranquilo, 2x0. Eles vão gastar energia suficiente pra ganhar o jogo, viu? Como foi na semifinal, contra o Awali. Foi 2x0 ali, não vai ter espetáculo, nada. Eles vão se poupar pra voltar a temporada deles lá na Europa. Então, pra mim, vai ser tranquilo, 2x0, o Bayern. É, vendo o jogo com o Awali, parecia que tava disputando futebol de praia, né? Os caras só olham pau, 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 sem forçar muito. Ô, Marcel, pra terminar, me fale do futebol esporte show deste sábado. Que categoria, Barazal, sabadão, 1h45 da tarde, aqui na TV Sorocaba, SBT Futebol Esporte Show. Olha só, uma entrevista exclusiva com o Juliano Amorim, diretor do São Bento. Ele colocou ali tudo a limpo sobre o planejamento do Bentão pra temporada agora 2021. Falou de Paulistão, falou de reforços, falou do técnico Edson Vieira, falou da Série D do Campeonato Brasileiro. Então, o torcedor do Bentão não pode perder revelações exclusivas do Juliano Amorim, diretor do clube. E tem também uma matéria muito legal de uma escolinha do Paulista de Jundiaí, formando jogadores, a molecada ali sonhando em virar profissional. Então, tem o Paulista, tem o São Bento e tem muito mais futebol esporte show, 1h45, aqui na TV Sorocaba, SBT. E eu tô recebendo aqui, viu, só pra terminar, então, o São Bento, você falou do São Bento, o nome do São Bento chegou. Giovanni Tinga, né, Tinga que chama, né, assinou até o final do Paulistão 2021, até a Série A1. Atacante 22 anos, vem por empréstimo junto do Bahia, onde fez toda a sua base. Obrigado, viu, reforçando o São Bento. Um abraço, Marcel.